E aí, corretor de imóveis? Se você não aplicar esse gatilho que eu vou falar aqui agora, você não vai ter resultado nenhum. E esse é mais um vídeo da nossa série de vídeos Fala, Corretor de Imóveis. E qual é esse gatilho, Franklin? Mas, peraí, como é que eu tô fazendo as coisas? Como é que eu não vou ter resultado? Não importa o que você esteja fazendo, não importa quanto você esteja investindo, se você não fizer dessa forma, aplicando esse gatilho, você não vai ter resultado. E esse gatilho é o chamado, o gatilho mental da constância. Você precisa ter constância em tudo que você vai fazer. E como assim, constância? Como que a gente aplica isso? É muito simples. Muitas das vezes, você, quando a gente fala de mercado imobiliário em si, a gente não tem um relacionamento com os nossos clientes, a gente não tem uma aproximação com ele, a gente não tem um contato pessoal, ou diário, ou semanal. E quando você liga para o cliente que você oferta alguma coisa, é muito mais difícil de você converter e você fazer com que ele se fidelize a você, se você não tem a constância de sempre estar ou ligando, ou mandando alguma informação, ou mandando algum conteúdo. Então, eu observo que dentro do mercado imobiliário, até aqui na imobiliária, os clientes que vêm de portais imobiliários, a conversão é muito baixa. E aqueles clientes que eu tenho um relacionamento, ou que já comprou comigo, que me indicou outro, ou que eu faço um trabalho de relacionamento constantemente, é muito mais fácil eu converter e que eles se fidelizem a mim. Por quê? Ele se torna próximo e ele confia em mim. Então, não importa se você está tendo mil clientes de um portal específico, da tua página de captura, não importa. Se você não aplicar esse gatilho, você não vai ter resultado. Você vai ter resultado, peraí. Mas você não vai ter um resultado expressivo como a gente quer, que é a nossa intenção. Então, se você observar, eu vou fazer um exemplo aqui. E esse exemplo é o seguinte, isso aqui é o seu cliente, é o quanto ele está engajado com você. E quando você mantém um relacionamento com ele, o que acontece? Isso aqui vai enchendo. Então, por exemplo, você mandou um conteúdo. Isso aqui preenche. Você ligou para ele. Isso aqui preenche. Você mandou um outro e-mail com um vídeo falando sobre taxa de construção. Isso aqui preenche. Você publicou um vídeo na sua fanpage e ele viu. Isso aqui preenche. Então, assim, você precisa estar sempre preenchendo isso para que os seus clientes estejam muito engajados com você. Se você faz de 10 em 10 dias, de 1 em 1 mês, talvez você não tenha o engajamento que você tenha fazendo constantemente. Eu não estou pedindo para você fazer todo dia. mas que você tenha isso na sua mente, que você aplique semanalmente. E isso aqui, a depender do tempo que você dê, ele cai, ele abaixa, ele volta para o zero. Porque as pessoas, as mentes das pessoas são muito falhas. Então, existe uma coisa que é o seguinte. Quem dá, não esquece. Mas quem recebe, esquece. Então, às vezes você fez um favor para o cara, você lembra até hoje que você fez aquele favor. Mas o cara não está nem aí, já esqueceu. Então, sempre você precisa estar engajando, entregando conteúdo, fazendo vídeo de relacionamento, fazendo vídeo de conteúdo. Então, acaba com só querer vender, fazer vídeo de venda, fazer vídeo falando de empreendimento. E faz um vídeo que entregue valor para o seu cliente. Esse é o vídeo de hoje. E para você que chegou até aqui, a gente vai ter um hangout no dia 27. E a gente vai estar explicando como é possível vender 18 imóveis no único lançamento. Eu e João Aliadio, a gente já fez alguns hangouts. E se você não acredita nisso que eu te falei agora, eu te convido a clicar aqui no link. Tem um link aqui do Bitly. Você vai clicar. E você vai receber o depoimento do construtor, dizendo como foi possível alcançar esse objetivo. Então, esse é o vídeo de hoje. E eu te vejo amanhã no próximo vídeo.